E essa semana estamos falando sobre criatividade e inovação. Hoje o SBT Interior mostra a última reportagem sobre o assunto. Nós vamos falar de economia criativa. Você sabe o que isso quer dizer? Nossa reportagem especial te explica. Tá vendo esse vídeo? Faz tempo que foi gravado. E foi meio que por acaso que esse pessoal entrou para a produção audiovisual. No comecinho era só uma troca. Eles filmavam os eventos para poder expor e vender as camisetas que eles produziam durante a festa. Abusaram da criatividade para conseguir espaço. No começo era uma empresa de camisetas. Eu sou formado em design e eu desenhava essas peças para a gente poder vender para um público mais underground e coisas do tipo. E a gente vendia essas peças levando até o público mesmo. A gente ia nas festas e tal, eu mostrava para eles. E em troca da gente levar essas peças a gente fazia foto e vídeo nos eventos. O lance das camisetas não rolou. De uma hora para outra o negócio mudou. E o destino colocou câmeras, equipamentos e computadores no caminho dessa galera. O diferencial aqui é trazer objetos diferentes, tanto para a sessão de fotos quanto para as filmagens. Esses objetos têm efeitos diferentes e ajudam a trazer magia para o momento. Quem é que disse que menos é mais? Para ter estilo é preciso inventar. E foi isso que ajudou essa turma a ter uma identidade bem marcante. A gente desenvolveu muito o nosso próprio estilo, que é um estilo um pouco mais foto jornalístico, um pouco mais liberto e um pouco menos de direção de cena. A gente vê muito no trabalho hoje em dia que o pessoal fica sempre deixando o pessoal duro. Se as pessoas não são igual a gente está gravando agora, a gente fica muito tímido na frente da câmera. Então a nossa pegada hoje é deixar o pessoal mais tranquilo, ser uma coisa mais amigável, deixar tudo mais descontraído. Isso é uma maneira de deixar mais criativo o vídeo também. A economia criativa pode estar em qualquer ramo de atividade. Hoje o Fernando tira o sustento dele da criatividade. Ele trocou o emprego na produção industrial para investir no negócio próprio. E agora pode criar à vontade, sem limites. Até janeiro eu trabalhava numa indústria de luminária e numa correria doida e numa loucura. E você decidiu abrir o próprio negócio? Decidi, porque a gente já brincava com decoração e a gente viu que era algo que a gente gostava e que a gente tinha um certo talento. E foi onde a gente decidiu. O Fernando produz peças de decoração. Só usa madeira e ferro e ainda vende pela internet. O nome da empresa tem tudo a ver com criatividade. Em grego, entona significa usado. O Fernando tem um processo de produção um pouco diferente. Para cada peça que ele faz, não existe um projeto no papel. Ele cria tudo da cabeça dele. São como segredos guardados a sete chaves. E quando ele entra aqui no estúdio, ele simplesmente dá asas à imaginação. Geralmente eu pego algumas referências e vou adaptando elas e vou chegando no tamanho adequado, o que eu acho que vai ser legal para o cliente e o que vai servir. E não tem nenhum segredo específico. É tudo simples, é uma decoração simples. Ele trabalha sozinho e não tem pretensão de expandir o negócio. A ideia é exclusividade mesmo. O Fernando garante. Essa tal de economia criativa rende sim. Mas, afinal de contas, o que é economia criativa? É um negócio com base na criatividade, no capital intelectual. E que ajuda na expansão da diversidade cultural e ainda no desenvolvimento humano. É um setor importante da economia. Só em 2015, empregou 851 mil e 200 profissionais formais e gerou 155 bilhões e 600 milhões de reais de riqueza. Naquele ano, o PIB criativo representou 2,64% do produto interno bruto do país. Só que desenvolver a economia criativa tem uns segredos. E tem gente especializada no mercado para ativar a criatividade solta por aí. Ela vem se despontando há muito tempo. E agora, recentemente, conseguiu unificar esses setores e dar essa nomenclatura de economia criativa. A partir do momento que você tem essa ideia criativa, inovadora, diferente para entrar no mercado, nós conseguimos dar um atendimento a esse candidato a empreendedor para como ele transformar essa ideia em modelo de negócio. Então, sabe quando vem aquela diferentona na cabeça? É hora de pensar em como transformar isso em dinheiro. É hora de pensar em dinheiro.